Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu vou passar pra vocês três exercícios onde nós vamos trabalhar o pé chato. O que é aquele pé chato? É o pé que não tem a curvatura, a abóboda do pé, que é aquele pé onde ele não tem a sustentação. Sabe quando o pé é plano, totalmente reto? Esse é o pé chato. Então, nós vamos passar três exercícios pra vocês pra isso. Antes que eu passar pra vocês, eu quero que vocês pensem no hálux de vocês, que é aquele nosso dedão, certo? Então, eu quero que vocês pensem na flexão desse hálux, porque quando a gente trazer o hálux pra flexão, é meio que automático que a abóboda do pé se forme. Então, nós vamos usar isso a nosso favor, beleza? Então, ó, vou mostrar primeiro de lado, tá? Não tem necessidade de estar olhando diretamente pros pés, mas eu quero que vocês sintam aí. O primeiro exercício é um deslocamento do peso pra frente e retornar no meio. Então, você vai deslocar o peso do seu corpo pra frente e retornar. Repara que em nenhum momento os meus calcanhares saem do chão. Eu não tô fazendo isso aqui, tá? Eu só tô deslocando o peso do corpo pra frente e retornando. Qual a intenção disso? Eu já tô ali ativando o meu hálux pra flexionar o hálux, pra trazer apoio desse hálux no solo. E aí, eu tô transferindo o peso lá pra cima. Ou seja, eu tô estimulando a formação e ainda ganhando força nesse pé pra que ele consiga sustentar esse arco plantar, ok? Então, você pode trabalhar aí de 8 a 10 repetições. Você vai sentir a sola do seu pé trabalhando bastante, beleza? O segundo exercício aqui eu vou usar um rolo, tá? Mas você pode usar aí na sua casa algum suporte, algum degrau, algum tijolo, tá? Algo do tipo. Eu gosto do rolo por causa do formato dele. Então, se você tiver uma bolinha ou algo que se mulha, o rolo também vai tá valendo, tá? Pode fazer também um rolo de toalha que você consiga pisar, que fica legal também, tá? Então, ó, eu coloquei o pé em cima do rolo e o meu pé, ele não tá reto pra frente, ele tá apontado um pouco pra diagonal. A primeira coisa que eu vou fazer é massagear meu pé, tentar sentir essa parte do meu pé. Depois eu vou começar a transferir peso pra ela. Então, parei meu pé ali, soltei o peso em cima e retornei. Soltei o peso em cima, flexionando o joelho ali e retornei. Aonde tá o rolo? Nesse momento onde eu tô soltando o peso, exatamente no meio do pé, tá? Então, meu pé está aqui, ó, meus dedos aqui, meu calcanhar aqui. Ele está bem no meio do pé, abaixo do peito do pé, tá bom? Então, por isso que é importante não escorregar o pé lá pra frente, senão o peso vai ficar no calcanhar e não vai dar esse estímulo, tá bom? Então, aqui eu estou soltando o peso, flexionando e estimulando que o meu pé forme o arco plantar, beleza? Aqui também você pode fazer com um espaguete, um macarrão de piscina, que também pode ser um pouco mais confortável caso você tenha algumas dores no pé, beleza? E o outro exercício que nós podemos fazer aqui é um exercício de equilíbrio e propriocepção. É um exercício onde você vai ficar em um pé só e aí você mesmo vai estimular o seu dedão, ok? Então, eu tirei uma perna do apoio e aí eu vou tentar estimular o meu halux, o meu dedão do pé, a fazer essa leve flexão, a ele se apoiar melhor no solo. Quando fizer isso, vai tentando também melhorar o apoio lateral do pé, porque geralmente quem tem pé chato se apoia na parte de dentro do pé. E mesmo que a gente queira apoiar o halux, o halux vai querer puxar o resto do pé pra dentro, tá? Então, nós vamos tentar apoiar o halux, mas a borda lateral do pé, beleza? E com isso, deixa o seu pé ganhar essa própria excepção, esse equilíbrio, ok? Então, a ideia é apertar o dedão e apoiar a borda lateral do pé, beleza? Gente, isso é super cansativo e trabalha bastante essa parte profunda dos pés, tá bom? Se você quer conhecer também mais exercícios que ajudem a trabalhar a parte dos pés, tornozelo, qualquer outra articulação ou referente a qualquer outra patologia ou disfunção, clica no link aqui embaixo que você vai conhecer a formação completa da avó em Pilatos, beleza? Se você tiver alguma dúvida, também manda aqui nos comentários, que eu vou ser um prazer de responder. Até a próxima, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho